Desculpa, é que esse livro aqui é demais. Olha, chama A Jovem Astronauta. E qual é a história, Ludovico? A história de uma menina, não é que ela vai no museu, tá tendo uma exposição assim, e na exposição tem um foguete de verdade. E aí, aí ela entra no foguete e sem querer, ela liga o foguete. Carecas, carecoletas. Pois é, e aí a história, o foguete sai voando, sai voando e vai com ela assim, lá pro outro lado da Via Láctea. Uau! Demais. Bom, no capítulo que eu tô agora, ela chegou num planeta. E nesse planeta, Osório, as coisas são feitas todas de chocolate! Que delícia! Ludovico, o livro que eu tô lendo também é bem legal, ó. Chama O Ovo no Quintal. É a história de dois amigos. E aí, eles encontram enterrado no quintal de um deles um ovo de dinossauro. Isso assim, isso assim, deixa eu adivinhar. Aí o ovo se quebra e nasce um dinossauro! Um não, três! Caramba, caramba, olhei das três dinossauros! E aí, Osório? E aí? E aí, Ludovico? E aí que eu ainda não sei, porque eu tô lendo essa parte agora. Boa, boa, boa! Eita, lerê! É, Doroteia, tá tudo bem? Oi? Não, tá, tá, tá tudo ótimo. Gente, esse livro aqui é muito legal. É, 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 tá. O Diário Secreto. É, é muito bom. É, conta as aventuras do famoso aventureiro John Sealy. E nessa parte que eu tô aqui, ele ensina a receita pra fazer a árvore dos desejos. A árvore dos desejos? É, a árvore dos desejos, ela é muito especial, porque cada fruto que você come, você pode pedir um desejo e ele vai se realizar. Ó, ó, e tem a receita aqui, ó. É assim, enterre num pequeno vaso, colocado no pé de um muro, uma semente de goiaba, uma semente de uva e uma semente de maçã, todas juntas, às duas horas da manhã. Regue com água da torneira do tanque a cada meia hora. Na manhã seguinte, a árvore já estará grande e dando frutos. U, A, U! Nossa, a gente podia fazer, vamos! É, será que funciona? Ué, mas é claro! Vamos, não vamos! Vamos, vamos! Vamos! Vamos, vamos! Vamos! Pronto, pronto, meninos! A gente tem que plantar as sementinhas exatamente às duas horas da manhã. Osório! Vai colocar o vasinho lá encostado no muro! Tá bom! Ai! Isso, totalmente excelente. Agora deixa eu ver quanto falta aqui pras duas da manhã. Tá chegando cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Feliz ano novo! Osório! Para disso, eu vou plantar lá, ó! Tchum! Um, dois, três, pronto. Pronto, 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 pronto. Já, já. Isso, totalmente excelente. Agora a gente precisa regar a cada meia hora. Peraí, mas... Vai ficar cortado a madrugada inteira pra regar, hein? Ô, Ludovico, presta atenção. A gente reveza, ou! Boa, 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 boa noite, 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 E aí, o Zó, o Zó, a sua vez, vai. E aí, 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 o Zó. E aí, o Zó. E aí, o Zó.